A CIDADE NO BRASIL Quando você é rei, aprende a perder alguns cavaleiros. Mas Níria Flores era diferente. Tomei ela sob minha proteção quando era nova. Ela era a coisa mais próxima que jamais teria de uma filha. Ela era minha reina. Se eu a jogasse para os lobos, parte de mim morreria com ela. Você terá seu dinheiro. Se ela é rural, eu garanto. Não façam a gente se arrepender. Sustento palavra. A esposa do Antônio, Gabriela, está em apuros com o cartel. Se a extrairmos, ela pode ajudar a preencher alguns buracos sobre o nosso conhecimento a respeito deles. Eu dirijo. É melhor nunca botar essa coisa. Pendejo? Ele é paranoico. Precisa ser hospitalizado ou que ele rompa sua madre neta. Certo, mas espere-te, güey. Espero que ele não... Estamos indo. Fique atrás de mim. Já, pois. Vamos. Continuem sem mim. Eu nunca deveria ter te dito nada. Eles vão me queimar a filha. Abrir fogo. Estou abrindo fogo. O tenente deles está fugindo. Eles nos viram. Eu nunca deveria ter te dito nada. Eles vão me queimar viva por sua causa. Ninguém vai te machucar. Prometo. Não foi sempre assim. Quando eu conheci o Antônio, ele era um amorzinho. Ele me escrevia cartas. Ninguém mais me escreve cartas. Ele escrevia. Eu zombei dele por isso. Não parece tão engraçado agora. O dinheiro muda as pessoas. Essa vida muda as pessoas. O único jeito de sobreviver é ter olhos na sua nuca. No fim, você para de olhar pra frente. Você ganhou outra chance. Pode começar uma nova vida. Eu posso mudar onde eu vivo. Posso mudar minha aparência. Posso mudar meu nome. Mas nunca será uma nova vida. Você nunca mais verá o Antônio de novo. Nunca. Ele está a caminho de uma prisão nos Estados Unidos, onde vai passar o resto da vida. Pelos próximos 70 anos, ele vai encarar as mesmas paredes, vai mijar no mesmo vaso. E ele vai ter a mesma conversa sozinho até seu cérebro finalmente quebrar. A vida acabou pra ele. Você, por outro lado, tem opções. Se quiser, pode ir embora agora. Claro, nós dois sabemos que eles mataram você antes mesmo que atravesse a rua. E se eu não soubesse de nada? Olha pros dois lados antes de atravessar a rua. E se eu não soubesse de nada.